Vocês vão amar! Eu tô tão empolgada! Eu sou a luz na escuridão, seu guia e seu clarão Faço um pedido com convicção E venha do coração Ao meu redor, sempre a brilhar Estrelas tão ínfimas, pairando no ar Brilhando em vão, por todo o breu Nunca mais forte que eu somos, que seduz e cativa Eu sou a verdadeira lenda viva, aposto que eu vou te deixar chocada Eu sou ultra iluminada, essa é a lunária Cerro calendária, olhem todos pra mim Eu sou simplesmente extraordinária Meu brilho cósmico te seduz E a noite ganha luz A via late a me ver brilhar Só resta me invejar Eu vivo a iluminar, sou espetacular Não tinha nada por aqui Quando eu cheguei E eu só queria chorar Me acabei Jade me deu a poção E a escuridão Virou esse lindo coral E eu brilhei Eu sou a luz Eu sou a luz Que seduz e cativa Eu sou a verdadeira lenda viva Aposto que eu vou te deixar chocada Eu sou iluminada Eu sou a luz Eu sou a luz É ultra eluminada É ultra eluminada Olhem todos pra mim Eu sou simplesmente extraordinária Tchau, tchau.